Oi gente, eu me chamo Melly e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês e eu vou começar lendo um versículo que fica lá em Filipenses, capítulo 3, dos 7 ao 9. É um versículo muito conhecido, fala bem assim Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Então, aqui é uma carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz que ele considera tudo como um nada diante da grandeza de conhecer a Cristo. Paulo, ele não tinha ambições pessoais, ele não tinha os seus sonhos de riqueza, de fama, ele não queria um cargo de um missionário super conhecido ou coisas do tipo, ele apenas queria ganhar a Cristo. A palavra diz que onde está o teu tesouro, ali está o seu coração e que do seu coração procede toda a sua vida. E a riqueza de Paulo, o tesouro de Paulo, era Cristo. Então, desse amor por Cristo, fluía todas as decisões da vida dele. Então, o que eu quero trazer hoje é que a gente precisa ter cuidado de onde está o nosso coração, do que tem sido o nosso tesouro, o que você considera valioso. Porque é daí que procederá todas as suas decisões. Se você considera muito valioso ter um super emprego, onde você vai ganhar aí 2 mil reais por mês, sei lá. Se você anseia por algo assim, todas as suas decisões vão ser pautadas em cima desse objetivo da sua vida, desse alvo da sua vida. O alvo na vida de Paulo era Cristo e ele conseguiu uma recompensa eterna, né? Recompensa da vida eterna. Nós precisamos ter em mente um alvo para caminhar, né? Algo que Deus tem trazido ao meu coração é qual é a sua meta, qual é o seu alvo. E o nosso alvo precisa ser Cristo. Porque as outras coisas elas vão passando. Tipo, se o seu alvo é o casamento. Chegou no casamento, chegou no alvo e agora, né? Tem algo mais para frente. Ah, o seu alvo é ganhar tantos por mês. Você chega naquilo, você quer algo a mais. Então você precisa ter um alvo eterno. Um alvo lá na frente para você caminhar em cima disso. De que nós precisamos pensar para onde nós estamos caminhando, né? Porque se onde está o tesouro. Ou seja, onde está aquilo que você valoriza. O que é aquilo que você mais valoriza. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Que a nossa recompensa, né? Assim como o Paulo, a recompensa dele era Cristo. A nossa recompensa precisa ser Cristo. Precisa ser eterno. Porque as coisas do mundo são passageiras. Então é isso, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou balançando os braços. Se vocês gostaram. Pelo menos é isso que eu escuto nos vídeos. Eu não sei o que falar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like. Compartilha muito. E nos siga nas redes sociais. Até mais, gente.